Quase todas as pessoas podem usar lentes de contato, qualquer que seja a idade ou estilo de vida, dependendo sempre da indicação do oftalmologista. Hoje em dia você pode usar lente de contato até em criança, mas eu particularmente sou muito rígido quanto a isso. Quando a mãe vem, eu entrevisto bem a mãe, converso bem, para ver se a mãe realmente vai ficar ali, porque aí a mãe é que vai ter que cuidar, a criança não vai ter a capacidade de limpar, de tirar. E dependendo do perfil da mãe, eu já contraindigo. Depois dos 15 anos, já não vejo tanto problema. Em criança, às vezes, é necessário até você usar lente em criança. Por exemplo, existem alguns vícios de refração, problemas de grau, que o paciente tem um grau pequeno de um lado e um alto grau do outro. E se você não usar a lente de contato, porque a lente de contato, nesses casos, ela vai jogar o foco lá atrás, vai permitir o desenvolvimento da visão. Nesses casos, a lente é indicada, mas mesmo assim, com restrição. Você tem que orientar bem a mãe, porque senão você pode causar um transtorno, em vez de um benefício para o paciente. Se o paciente não tiver o cuidado de limpeza, de uso, de dormir com a lente, ele pode ter infecções, abscessos, úlceras. Já chegamos até a ver casos de pacientes que levaram a transplante de corna por abusar ou não seguir as recomendações médicas. O tempo de vida antes de uma lente de contato é determinado pelo tempo que o laboratório indica. Hoje em dia, no mercado, as lentes de descarte diário, descarte quinzenal, mensal e descarte anual. Então, vai depender conforme o laboratório indica. Na verdade, a gente faz a indicação da lente de acordo com a necessidade do paciente. Conforme o paciente trabalha, se ele vai usar a lente só para esportes ou para ocasiões específicas. Então, a gente faz a indicação de acordo com a necessidade do paciente. Por exemplo, como eu citei agora há pouco, o pterígio, que é aquela carninha que cresce, ele restringe, dependendo do tamanho, e dificulta o uso da lente de contato. Começa a irritar, causar transtorno. Então, a gente evita indicar a lente de contato para esse paciente. Pacientes com doenças reumatológicas, tem olho seco, eles também vão ter dificuldade em usar a lente de contato. E pacientes alérgicos, pacientes hiperalérgicos, muitas vezes, eles conseguem usar a lente de contato, mas por um tempo reduzido. Então, são basicamente as três, eu não diria contraindicações, mas certas restrições para se usar a lente. A higienização é feita com uma solução de multiuso para a lente de contato. Uma solução é vendida num frasquinho, ela é a suficiente para limpar, desinfectar e conservar a lente. Então, toda vez que o paciente retira a lente do olho, ele faz uma leve fricção com a lente de contato na palma da mão e guarda no estojo. Essa é a única forma de higienizar a lente mesmo.